Pelo quinto ano consecutivo, a Prefeitura de Governador Vladares, por meio da Secretaria de Educação, começou a entregar os kits de materiais escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Ó, isso aí eu gosto! De acordo com a pasta, quase 20 mil alunos de 60 escolas serão beneficiados. A reportagem está aqui, pode balançar. Os kits são compostos por mochila, cadernos, lápis de cor, porta-lápis e outros materiais. A entrega contempla quase 20 mil alunos de 60 escolas municipais de Governador Vladares e atende do berçário ao nono ano. Na escola Olegário Maciel, no bairro JK, muitos alunos estavam acompanhados dos pais e responsáveis. A Neide Mara é mãe da Maria Paula e foi a primeira a receber o kit para a filha. Ajuda demais, né? As vezes o orçamento já está bem puxado e com o kit escolar facilita, né? Porque é muito bom ver os meninos todos felizes recebendo o kit, é legal. A cerimônia de entrega dos materiais contou com a presença do prefeito André Merlo, do secretário de Educação José Geraldo Lemos Prata, da direção escolar e demais convidados. O responsável pela pasta destacou a importância do momento para a educação de Valadares. Todos os alunos passam a ter a mesma condição, acesso aos mesmos equipamentos, para que a educação de qualidade aconteça por igual em todas as séries e para todos os alunos. Este é o quinto ano consecutivo que os alunos recebem os materiais. De acordo com a Secretaria de Educação, cada escola ficará responsável por agendar a distribuição dos kits, que serão entregues apenas aos pais ou responsáveis do aluno. Outra novidade anunciada na solenidade foi a reforma de algumas salas. Estamos reformando todas as escolas, todo carinho, a gente às vezes não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, mas esse é um momento especial. É muito difícil essa questão da infraestrutura, né? Eu até reclamo muitas vezes que os governos, inclusive as prefeituras, não tem um plano de custeio, né? Ou seja, de manutenção das escolas. E é isso que a gente está implementando, para a gente ter uma rotina de manutenção, para as escolas sempre ficarem novinhas, porque é isso que a população merece, é isso que as nossas crianças merecem. E viva a educação, né? E viva a educação, sempre, sempre.